Olá a todos, nesse vídeo vamos entender sobre o Time Dilation. Veremos como podemos utilizar esse recurso para controlar a velocidade do tempo, criando diferentes tipos de slow motion ou fast forward. O Time Dilation é uma funcionalidade da Unreal Engine que te permite controlar a escala do tempo em seu projeto, seja ele um jogo, um filme, uma aplicação ou o que estiver criando. Basicamente ele permite que você acelere ou desacelere o tempo, e isso abre muitas possibilidades para criar mecânicas e funcionalidades bem interessantes. Vamos entender como. Esse Node afeta a escala do tempo de todos os elementos do jogo que estão relacionados ao tempo, tais como animações, partículas, físicas e entre outros. Ele pode ser criado na maioria dos principais blueprints, como level blueprint, game mode, player control, animation blueprints, em qualquer tipo de actor, também em componentes e por aí vai. Por exemplo temos aqui esse relógio para representar o tempo. É um simples blueprints com um asset de animação apenas girando esses ponteiros em loop. Aqui no level blueprint mesmo podemos achar o Node buscando pelo seu nome. Aqui temos o Get e o Set Global Time Dilation. Com o Get podemos obter o valor atual da escala do tempo para fazer qualquer lógica. E com o Set podemos definir o novo valor para a escala do tempo. É possível variar essa escala global do tempo da seguinte forma. O valor 1 padrão significa a escala normal do tempo. Entre 0 a 1 conseguimos o efeito para desacelerar o tempo. E de 1 em diante conseguimos acelerar. E para o Global Time Dilation os números negativos são considerados como 0. É bem simples. Vou criar dois eventos de entrada vinculados às teclas Mais e Men. Quando eu apertar mais eu vou dobrar a escala do tempo definindo para 2. E quando soltar, soltará o normal definindo para 1. E quando eu apertar menos eu vou diminuir a escala do tempo pela metade definindo a 0.5. E quando soltar voltará a velocidade normal, valor 1. Vamos ver. Pressionando mais para deixar um pouco mais rápido. E menos para deixar um pouco mais lento. Para ver melhor vamos alterar. Vamos ver agora com 10 vezes da velocidade definindo para 10. E ao pressionar menos veremos com 10% da velocidade colocando 0.1. Vamos ver. É isso. É possível colocar um valor bem alto para a aceleração do tempo. Mas dificilmente vai precisar de tanto. É só testar. Agora vamos ver como podemos customizar a escala do tempo de um ator utilizando o Custom Time Delation. Para o exemplo eu tenho aqui várias cópras daquele mesmo relógio. E vou tirar todos eles de sincronia. O Custom Time Delation pode ser criado e funciona apenas nas classes que tem como base o echo. Incluindo o Paul, personagens e componentes. Ele pode ser usado para criar mais efeitos visuais interessantes e imersivos. Além de adicionar ainda mais possibilidades de gameplay. Aqui no Event Graph Double Print podemos achar da mesma forma. O Get e o Set Custom Time Delation. Para demonstrar farei o seguinte. Vou conectar o Set ao Event Play e irei definir um valor aleatório no intervalo utilizando o Integer para ficar melhor de visualizar. Enquanto preparava esse tutorial descobri que o Custom Time Delation aceita números negativos. Fazendo a animação reproduzir ao contrário. O que abre ainda mais possibilidades. Vou colocar entre menos 10 a 10. Coloquei um simples texto na frente do Blueprint só para visualizarmos o valor definido para a dilatação. Vamos ver. Certinho. Cada relógio define o seu valor para a escala do tempo. Os negativos girando ao contrário. No zero fica parado no tempo. E os positivos acelerando. Esses valores funcionam como um multiplicador. Por exemplo, esse relógio está duas vezes mais rápido utilizando a escala 2. Se eu aumentar a escala global em 10, agora o relógio está com um tic 20 vezes mais rápido. E da mesma forma, tudo mais lento com 10% da sua velocidade. Isso pode ser útil para compensar, caso você queira que algum ator fique na velocidade normal, enquanto outras coisas ficam aceleradas. São muitas as possibilidades de criação. Vale a pena fazer uns experimentos para fixar melhor. Agora vamos fazer outro efeito interessante. Ao invés de mudar bruscamente a escala do tempo, vamos utilizar a timeline para alterar essa escala da dilatação global lentamente. Vou entrar na timeline e colocar essa duração em 0.2 segundos. Vou criar um flow track e colocar dois pontos chaves. O primeiro no tempo 0 com o valor de 1, que é a escala normal. E o segundo ponto vai ser no final, no tempo 0.2. Vou colocar um valor bem baixo, tipo 0.005. Pronto! Dessa forma, durante esse pequeno intervalo de tempo, a escala irá de 1 a 0.005, diminuindo a velocidade do tempo lentamente. Um detalhe importante é que a timeline também é afetada pelo time delation. Então, na medida em que a escala do tempo for diminuindo, a reprodução dessa timeline também irá ficando mais lenta, demorando mais do que esses 0.2 segundos para completar. Por isso, é bom evitar reduzir a escala até zero, fazendo a timeline reproduzir quase que infinitamente, podendo até crashar um reel. Vou só conectar os nodes. Quando eu pressionar menos, irá iniciar a timeline, reduzindo a velocidade do tempo. E quando soltar, irá reverter a timeline, voltando o tempo ao normal. Vamos ver! Perfeito! Assim dá um efeito bem legal no estilo Matrix e é bem simples de fazer mesmo. Vale a pena fazer uns experimentos para desbloquear essas possibilidades. E para finalizar, vou mostrar que também é possível conseguir esse mesmo efeito utilizando o time delation no sequencer. Aqui nesse outro projeto, a gente tem esse pequeno setup de destruição, utilizando o Chaos Studio. Podem esperar futuros tutoriais sobre esse assunto também. Aqui, se eu reproduzir, irá acontecer essa explosão em tempo real. E esse slow motion que está acontecendo foi acionado pelo sequencer. Vamos entender como. Essa explosão aqui está acontecendo independente do sequencer. E defini para acionar com 1 segundo de delay após a reprodução do jogo. Aqui no level sequencer, apenas coloquei o personagem e fiz uma animação porque o frame, fazendo ele atravessar essa parede logo no começo. Bem simples. E então, ao clicar aqui em adicionar, conseguimos achar a opção, time delation. Da mesma forma que no blueprint, só temos a escala do tempo para manipular e os valores funcionam da mesma forma. Vou colocar um ponto chave no começo, bem no momento que o personagem atravessa a parede. No tempo 1.3 com o valor 1. E o outro ponto no segundo 2, com o valor bem baixo também. 0.005 Dessa forma, durante esse intervalo, irá acontecer essa transição da escala, deixando o tempo mais lento. E tanto aqui como na timeline, você tem total controle dos pontos chaves, permitindo ajustar para encaixar da melhor forma em seu projeto. Agora eu vou mostrar algumas maneiras para reproduzir essa animação contendo o time delation. Podemos selecionar no próprio arquivo do sequence a opção para reproduzir automaticamente no começo do jogo. Também podemos levar o arquivo do sequence ao level blueprint para reproduzir quando quiser por aqui. Ou se quiser reproduzir de alguma outra blueprint para reproduzir, você pode utilizar esse node. Create level sequence, escolher o level sequence certo e então reproduzir. Vou só plugar para reproduzir no começo do jogo mesmo e vamos ver. Certinho, da mesma forma que na timeline. A vantagem do sequence é que temos a possibilidade de animar coisas adicionais como fiz com esse personagem, incluindo câmeras para fazer vídeos. É isso, espero que tenha dado para entender como podemos utilizar o time delation para controlar a velocidade do tempo nos projetos. Façam experimentos. Muito obrigado por assistir e qualquer dúvida, fiquem à vontade nas seções e comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho